O chique viagem, o canal que só lança explosões No seu bairro tem aquela pessoa que gosta de tirar onda com as coisas dos outros Então deixa o like E aí minha galerinha, se tá o cheirinho da grana Vocês tão na lama e eu posando de bacana com fama de esgrama Olha o preço dessa camisa, só uso as marcas de rico Olha você, não tem nada em casa, parece um edindo fedido Se ferrou, seu segredo acabou Querido, eu só lamento, quero minhas coisas Me deu o portão, meu celular e minhas roupas O meu cartão, minha moto, me derruba Mentiu a todo momento, tu é rico, uma zorra Era a boneca que pagava suas coisas Isso é mentira, não acredite nessa louca Depois não me chame de noiva Curtiu essa paródia? Então já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag de golô Pra falar com o host que viaja É só seguir no Instagram E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti